Olá meninas, tudo bem? Meninas, hoje eu venho falar dos livros que eu ando lendo. Como uma boa fã de romance com um toque de erotismo, eu tenho algumas opções aqui que eu possa indicar pra vocês caso vocês também gostem desse estilo de livro e eu espero que vocês gostem do que eu vou falar. O meu primeiro livro adquirido, assim, eu sempre gostei de romance, então o meu primeiro livro que eu resolvi ler é Crepúsculo. Eu sei que muita gente odeia, odeia a saga Crepúsculo, mas eu sou uma fã e posso dizer com todas as palavras que eu amo do começo ao fim. Então eu comprei esse, na verdade sim, eu comprei o primeiro filme e quando eu li eu me apaixonei pela história, sabe? É claro que surreal é uma coisa que não acontece na vida real, no Pírus não existem, mas eu gosto da trama, eu gosto do romance, eu gosto do impossível. A gente já vive uma realidade e quando a gente lê a gente gosta de fugir daquilo que é real pra gente, por isso que a gente se aventura nos livros, no meu caso, na minha opinião. Então, uma história que jamais vai acontecer na vida real, o que a maioria dos livros conta, não acontece muito frequentemente na vida real, mas essa história com certeza não acontece, porque vampiros não existem. Então, depois de assistir o primeiro filme, Crepúsculo, eu comprei o livro e depois de comprar o livro, depois de comprar, não, depois de ler, é, comprar, claro, mas depois de ler o livro, eu me joguei e comprei os outros três ou quatro ali. E essa história, pra quem não conhece, que eu acho que todo mundo já conhece a história do Crepúsculo, é a história da Bela, uma menina que, de acordo com ela, feia, desengonçada, atrapalhada, tem dois pés esquerdos, e, incrivelmente, ela se faz atenção do cara mais lindo, gato, gostoso e vampiro da escola. Difícil de entender, mas é uma história legal, eu realmente sou fã, assisti todos os filmes, tá, da saga, esse livro virou filme, e assisti todos, e eu sempre fui na pré-estrena. Então, eu era louca, não, do Crepúsculo. Tem, tem a Lula Nova, eu tenho, Amanhecer, que foi o último, tá, ele, esse livro aqui, ele é bem grosso, ó, o Amanhecer, no filme, ele foi dividido em duas partes, por ser grande a história. Então, Amanhecer Parte 1 e Amanhecer Parte 2. Pra ser bem sincera, eu assisti Crepúsculo umas 18 ou 19 vezes, primeiro filme. Assisti Amanhecer Parte 1 e Parte 2, umas 100 vezes, então meu marido já não suporta muito. Primeiro, Crepúsculo, o segundo, Lua Nova, o terceiro, Eclipse, e o quarto, Amanhecer. Eu tenho os quatro. Uma dica legal pra vocês, meninas, tipo, eu moro no interior. Aqui no interior, não tem livraria onde eu possa, sei lá, me aventurar e comprar livros. Geralmente, os livros são vendidos aqui em mercado. E os livros de mercado, assim, são muito não limitados, assim, são histórias que não, na maioria das vezes, não são o que é o meu foco, que é o romantismo. São, sei lá, tipo, monte o seu próprio negócio. Como se dá bem com o garoto. Essas coisas não me interessam. Então, pra mim comprar livro, eu tenho que ir na capital, atrás de uma boa livraria, comprar livros. Mas, agora eu só compro livro pela internet. Eu acabei pegando uma boa promoção na livraria Saraiva. Quem não conhece, eu vou colocar no Google lá, Saraiva, vai aparecer a livraria online lá. E você pode comprar os seus livros lá. Eu comprei meus últimos livros lá e paguei uma pechincha. Sendo que lá em Campo Grande, na livraria que eu comprava os meus livros, por exemplo, aqui, ó. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Cadê o meu último livro adquirido, que foi? Somente sua, da série Crossfire. O quarto livro. Esse livro, na livraria, lá na capital, tava R$29,00. Eu paguei... Não, tava R$34,00. R$34,00. E... Na Saraiva, eu comprei ele por R$19,00. Na promoção e frete grátis. Então, super em conta, né não? R$19,90, R$20,00. Tá? Vamos lá. Outro livro que eu tenho, que eu comprei depois da Saga Crepúsculo, é esse livro da Amy Brons, O Morro dos Ventos Vivantes. E vocês devem, pra quem já leu o livro da Saga Crepúsculo, deve imaginar por que eu comprei esse livro. É porque a personagem bela da Saga Crepúsculo, gosta desse livro, lê esse livro, então eu queria me aventurar na história. Mas eu não consegui passar da página 20. É uma história, sei lá, gente, é uma história muito chata. Eu confesso pra vocês que eu não li, me desinteressei. Mas é um livro romântico, né? Que fala do amor de um... de um... Heathcliff, alguma coisa. Ah, não vou nem explicar pra vocês, porque eu não li, então eu não posso me aventurar e não sei o que que é. Mas, se você gosta de um romance estranho, que eu considero estranho, você se joga no Morro dos Ventos Vivantes. É um livro antigo, tá bom? Bem antigo. Outro livro que eu comprei foi... Gente, eu comprei dois livros iguais, não acredito. Não. Foi da série Renegade Angels. Um toque de vermelho. Esse livro, ele conta a história de um anjo, de anjos também, que é uma história que não existe, jamais existiria na vida real. Conta a história do Adrian, que ele é um anjo, e da Lindsay Gibson, que é uma, digamos assim, caçadora. Ela é um romance muito interessante. Eu li esse livro aqui, eu fiquei apaixonada... Aqui, o primeiro livro. Um toque de vermelho, eu fiquei apaixonada pela história, como ela vai se desenrolando, fala sobre lobisomens, essas coisas. Lobisomens, anjos, uma humana, que de repente não é tão humana assim, e gostei muito do desenvolver do livro. Então, e ele também, gente, ele é um pouquinho erótico. Um pouquinho erótico. Tá? Um pouquinho assim, perto dos que os outros livros eróticos que eu tenho. Então, ele também tem uma pitadinha de safadeza. Aí, como eu gostei muito, muito, muito dessa história, eu me joguei no segundo livro, que até agora só tem o segundo, acho que ainda não saiu o terceiro, mas quando sair eu vou comprar. Que é Um Desejo Selvagem, também da série, é o segundo livro, da série Renegade Angels. Gente, eu amo, amo essa autora Silvia Day. Se um dia eu encontrá-la, eu iria agradecer imensamente a ela por todos os livros que ela lançou, com todo o conteúdo apaixonante, sabe, de ler. Mas, é, por incrível que pareça, gente, por ter amado tanto esse primeiro livro, eu não gostei tanto do segundo livro, porque o segundo livro, ele se focou mais em, não nos personagens principais do primeiro livro, que é o Adrian, e a Lindsay. Ele está mais focado no, em um dos funcionários do Adrian. Então, sabe, meio que sai fora daquele, do foco, que é os personagens principais, e coloca outros personagens principais. e eu não gosto disso, eu gosto quando o personagem principal começa, o personagem, a história do personagem principal termina. Eu quero saber, o que é todo o desenrolar dos personagens principais. Então, ele começa a falar de outras, começa a contar histórias de outras pessoas, e, eu acabei, não lendo o livro todo. Eu também, devo ter parado na vigésima página, e não ter continuidade. o que é triste, mas eu vou, eu tenho que ler ele, para quando o terceiro livro sair, eu estar a par do que está acontecendo, né? Então, se você quer, gosta de um pouquinho mais também, desse tipo de romance, envolvendo anjos, e demônios, e, tem demônios aqui, assim, gente. E também tem os lobisomens, e você se joga nesse livro da Sylvia Anday, o, Renegade Angels. Eu acho que é assim que fala, Renegade Angels. Gente, aí, comprei, gente, os 50 tons de cinza, e, vocês vão, vocês vão me matar, porque, eu tenho, eu não tenho outros livros, 50 tons de cinza, 50 tons de liberdade, 50 tons mais escuros, porque, eu não me aguentei, e tive, e li em PDF, então, eu preciso comprar, vou, vou espreitar uma promoção aí no Sarai, eu vou ficar de olho, nas promoções do Sarai, eu vou poder me jogar, e comprar os outros três livros, é três? É, acho que é três, é, os outros três livros, da série, 50 tons de cinza. Gente, também é um livro que eu, possivelmente, todos vocês, já devam conhecer, como a Saga Crepúsculo, né, porque virou assim, um fenômeno mundial, esses 50 tons de cinza, conta a história de Christian Grey, e Anastasia Staley, acho que é assim que fala o sobrenome dela, e, como sempre, gente, é alguém muito rico, que se apaixona por alguém muito pobre, por alguém que tem uma autoestima muito baixa, por alguém que tem uma autoestima muito alta, e, sabe, os opostos. e esse livro é totalmente erótico, porque conta detalhes das relações sexuais dele, tudo mais, tanto dele, quanto dela, tipo, fala muita coisa explícita aqui, então, livro para uma hora de 18 anos, tá, galera? Vai se jogar no livro desses aqui, se seu pai, seu pai e sua mãe não permitirem. Então, gente, é uma história que te cativa, é uma história que te prende, pelo menos na minha opinião, é uma história que me prendeu bastante, e fala, assim, sobre sadomasoquismo, fala sobre uma relação, é BDSM, acho que é assim, ainda não peguei essa, essa palavrinha, BDSM, eu não sei, porque tem muita, muita, sem vergonhice aqui nesse livro, mas também tem uma história legal para você ler, um desenrolar legal, como que o amor consegue mudar a pessoa, fala de traumas de infância, traumas muito severos, que você acha impossível conseguir esquecer, ou tirar esse karma de você, mas é possível, então o livro mostra um pouco disso aí também, tem muita coisa sentimental, rola muito drama, como sempre, mas é um livro maravilhoso, que eu super indico para você ler. Só dou um conselho, gente, não se iluda achando que você vai encontrar um Christian Grey, na próxima esquina, porque você não vai. É meio impossível, de, sei lá gente, para nós meros mortais, encontrarmos este homem citado nesse livro, em algum lugar. É um homem bilionário, o segundo maior, o segundo mais rico do mundo, aqui diz, não olhe para o seu marido, pense, ele não é Christian Grey, ele não é, não pense, não gente, eu já li muitos relatos na internet, de casamentos desfeitos, por causa deste livro, porque as mulheres simplesmente se iludiam, e achavam que o relacionamento de Christian Grey, e a Nassar Cissé era a coisa mais perfeita do mundo, e elas mereciam este relacionamento também, então acabaram dando um pé na bunda do marido, e estão até hoje à procura de um Christian Grey. Meninas, este livro, ele vai virar filme, aliás, já virou filme, agora, em fevereiro, se eu não me engano, é janeiro ou fevereiro, ele será lançado mundialmente, já tem trailer dele, é oficial no YouTube, você vai simplesmente ficar louca ao assisti-lo, porque, uff, é quente. Vamos lá para a minha última saga que eu tenho aqui, também da Sylvia Anday, essa daqui é da L. James, sei lá, então da Sylvia Anday, minha queridinha, da série Crossfire. Sylvia Anday, toda a sua, conta a história do ricaço bilionário Gideon Cross. Gente, a gente consegue imaginar assim o cara, ô Jesus, ô pai. Conta a história de Gideon Cross, também um bilionário, um céu, um cara muito rico, gostoso, um cara perfeito, que não tem uma encravada, que não arrota, um cara que não tem bafo, um cara que não faz cocô e nem faz xixi. Principalmente também não peida, é um cara perfeito, que se apaixona loucamente, brutalmente, e escandalosamente, por Eva Tremel. Eva Tremel também, essa história é uma história assim, mais que a gente possa imaginar na vida real. Não tão perfeito, porque o cara perfeito, como é descrito no livro aqui, não existe, eu imagino que não existe, tá? Mas se existir, parabéns a essa pessoa. Eva Tremel é uma filha de uma socialite, rica também, Eva é rica, então meio que a gente consegue imaginar isso na vida real, tipo rico com rico. Então é uma história também que, de todas que eu preferi, gente, todas que eu li, eu prefiro a da saga Crossfire, que é toda a sua. A história que mais me pegou, a história que me fez querer ler os livros em dois dias, todos os livros em dois dias, então pra mim é melhor e superou o meu crepúsculo. Sim, gente. Então a história assim, tem muito drama, tem ciúme, tem muito sexo, tem muito sexo, tem muito sexo, e tem muito, muito, muito. E é tudo muito explicadinho, tudo muito detalhado, é... tem assim, tem sexo... normal, tem sexo selvagem, tem sexo hiper selvagem, então assim, dá pra você brincar com a imaginação. O segundo livro da série Crossfire, na verdade, gente, essa série aqui, era uma trilogia, que virou quadrilogia, e que agora vai virar uma quinquadrilogia. Palavras, essas palavras existem. Depois de Toda Sua, tem o segundo livro, segundo livro Profundamente Sua. O que eu não gosto desses livros, é que a história é curtinha, eles poderiam ser igual o Amanhecer, de Crepúsculo, um livro dessa grossura, mas não. Então, tem o segundo livro também, conta a história deles. a história, eu adorei a história, e eu já reli esses livros aqui duas vezes já, tá, gente? O segundo livro, como eu estava falando, é esse Profundamente Sua. O terceiro livro, é Para Sempre Sua. E o quarto livro, que saiu agora, dia 20 de novembro, é dia 20? Não me recordo. É o Somente Sua, que eu achava, mesmo se você está tratando da trilogia, agora é uma quadrilogia, né, gente, porque ela simplesmente decidiu que ela queria lucrar mais com o livro, então ela ia escrever mais, então ela cumpridou a conversa. Então, gente, aí simplesmente a Silvia deixou, não, gente, eu vou lascar com tudo, e eu vou deixar esse povo mais desesperado do que eles já estavam, esperando o quarto livro, mais de um ano. Então, eu acho que eu vou deixar eles mais loucos, e vou fazer o quinto livro, da minha trilogia, e vou lançar em 2016. vocês, porque, gente, não dá uma agonia, você termina de ler um livro, tem que esperar mais um ano, um ano e meio, dois anos para você terminar de ler, aí eu vou descobrir, quando eu esperar mais um ano, um ano e meio, para ler o quinto livro, da Saga Crossfire, que existe o sexto livro. Aí eu vou na Casa das Silvas e gana ela. Tá? Gente, realmente são, como eu estava dizendo, são livros que te prendem, que te fazem ter vontade de ler. Infelizmente, eu não terminei o Toque de Vermelho, da série Renegade Angels, mas eu espero. O primeiro livro foi muito bom, me conquistou, o segundo livro não, vou esperar o terceiro e vou terminar o segundo. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, se vocês gostou, quem gostei para mim, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, eu espero até vir com mais vídeos, mostrando as coisas que eu gosto, meus hobbies, eu quero muito voltar com o vlog, agora nós estamos na época do Natal, eu quero mostrar a minha cidade para vocês, como que ela está sendo enfeitada, e vocês vão ficar assim, porque o povo aqui capricha. Então é isso, meus amores, Deus quiser, até o próximo vídeo, tchau. E por favor, antes de você fechar esse vídeo, escuta bem o que eu vou te dizer, se você também gosta de livros românticos com uma pitadinha de orotismo, se você já leu algum livro que eu não citei aqui, você gostou muito, que o livro te cativou, você por favor, poderia, por favor, deixar um comentário no meu blog, lá na última postagem, indicando para mim, porque eu quero ler, eu preciso ler, acabei com todos aqui, agora eu preciso ler, tá bom? Então se você puder me ajudar me indicando, eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Tchau!